Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Meu nome é Wellington Ferreira, eu sou lá do Valparaíso, Val-Hel Tô aqui no Bandeirante, aqui, tamo participando do Ligação Direta Vou ligar pra um brother aqui, ele vai pedir uma trica e vamos ver o que vai rolar Aí mano, você vai ligar pra quem? Vou ligar pro Parrudo Será que o moleque não vai atender? Já que o Parrudo não atendeu, eu vou ligar pro Vinícius Vou ligar pro Neyrton, a dona da Poeira Crio, o patrão aí, Poeira Crio e o Skatebol hoje tá tendo Ligar pro Bocão aqui, o brother meu aqui do Riacho Vamos ver se dessa vez vai rolar, né? Então, mais uma tentativa, né velho? Vou ligar pro David Guetta, pro outro brother do Val Tá o recorde de maior número de tentativas E aí Guetta, firmeza moleque? Então, eu tô aqui no Bandeirante, tamo participando do Ligação Direta E eu tô querendo dar uma manobra aqui no Quartemaior aqui do Bandeira Mas tu tem que escolher a manobra, qual que é? Vai rolar no Quartemaior? É, no Quartemaior É... Nose Blanche? Nose Blanche, pode ser? Nose Blanche? É Tem três tentativas Correndo? Não, só sai correndo não Estalo? É, estalo Reverse? Não, pô Não, vai ser só meu ciclo de reverse, de Bande Demorou então Fechou? Fechou Então pode crer, viu, André? Falou, moleque Vai, mãe Vamos ver o que é que vai rolar A gente vai ver quantas tentativas O que ele não atendeu? Pro Benito que não atendeu, o que ele não atendeu Aí eu vi É isso aí Nove tentativas, só precisa de uma Então vamos ver, né? Vamos ver se a gente segue na primeira tentativa De prima Não foi de prima, mas na segunda vez vai Vamos falar não Tá de boa, não tá não? Tá osso, mano Mas agora Vai lá, mano, acerta agora aí Quero ver Esse é doido A última, hein, é pra acertar? Última chance, ele acerta Moleque é moleque doido Do Val-Hel Aí, moleque, foi mal Nove tentativas A galera do Val não é assim É simples de prima, mas aí Tá daí Frontside, Nose Blonde, Reverse Back Tá tendo, Val-Hel Psicóticos Então vamos lá Sobre o Val-Hel Psicóticos Viva o Val-Hel Psicóticos